Trânsito Cidadão É isso aí, aqui nos estúdios está o nosso amigo Evandro da CFC Rota Oeste. Bom dia, Evandro. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Santa Helena, desculpa. Toda segunda-feira eu tô errando alguma coisa. Sabe que é porque é segunda-feira, Evandro? Segunda-feira tudo é possível. Tudo pode acontecer, né, Evandro? E aí, tudo bom? Tudo bem. Passou bem o final de semana? Super bem. Andou de carro? De carro, não. De carro, não? Tem gente que aproveita o final de semana pra dar aquele passeio de carro, né, Evandro? Exato. É importante estar com toda a documentação em dia. Agora teve o pagamento do licenciamento, do Renavan, né? Isso, do IPVA. Janeiro é um mês marcado aí pelo pagamento desses impostos, né, Evandro? E automaticamente parece ser maior também, né? Aham, aham. Parece que não passa nunca. É isso aí, a gente já tá na metade de fevereiro. Vamos conversar hoje sobre mais alguns itens que dão multa. Separei aqui em relação ao telefone celular. Tem duas aqui. duas penalidades diferentes em relação ao uso do celular. O primeiro diz o seguinte, dirigir com apenas uma das mãos por estar segurando ou manuseando o telefone celular. Essa é a pior, né? Essa multa, vamos falar assim, ela teve uma mudança a partir de 1º de novembro de 2016. Até então, e ainda hoje, o celular ao volante é considerada multa de natureza média. São quatro pontos. Mas essa que você comentou, desde 1º de novembro de 2016, ela deixou de ser média e se tornou gravíssima. Pelo fato da pessoa estar manuseando, estar usando, digitando, escrevendo, enfim. Aí, se constitui como sendo uma multa de natureza gravíssima. Aí, ele tá usando uma das mãos que deveria estar no volante pra manusear o celular. Isso que deixou ainda mais grave a multa, né? Ela ficou, ela deixa mais complicada, né? Na verdade, o usuário, ele se coloca numa situação de risco. A partir do momento que ele tem uma das mãos somente ao volante. Tem situações em que você pode tirar uma das mãos do volante, né? São três situações que o CTB regulamenta. Agora, caso contrário, as duas mãos ao volante, né? Tem como usar o celular também sem tirar a mão, que é usando aquele fone, né? De ouvido. Mas esse também é proibido, né, Ivandro? É isso. E daí seria a multa que ainda persiste, né? Multa de natureza média com quatro pontos, né? Que uma vez que você usa o celular estando com as duas mãos ao volante, vai dar multa? Dá multa, sim. Porque a tua linha de pensamento, o teu psicológico, ele vai estar comprometido com o telefone, vamos falar assim. E automaticamente o cuidado com a direção, ele deixa a desejar. Os próprios veículos, as montadoras, hoje, projetadas com dispositivos que auxiliam você a isso, né? Tá com as duas mãos ao volante. Mas o teu pensamento vai ser outro, né? Então, nesse caso, ainda continua sendo multa. Tira o foco da tensão, né? Digamos assim. Exato. Então, são duas multas, né? Você que tá acompanhando aí, a partir de agora, nós estamos conversando com o Evandro, lá da CFC Santa Helena, sobre ações aí, difrações que levam à multa. Primeiro, dirigir com apenas uma das mãos por estar segurando ou manuseando o telefone celular é gravíssima, né? Com R$ 293,47 de multa. Mas parece que agora é até mais, não é? Não, o valor continua sendo esse, né? R$ 293,47 de multa e retenção do veículo. Essa retenção seria o caso de você poder sanar a irregularidade no próprio local, né? Você vai assinar a multa e você mesmo vai levar o carro embora desde que use as duas mãos. Ah, entendi. E a outra, dirigir com apenas uma das mãos com fones de ouvido ou usando o celular. Artigo também CTB 252, infração é média e a multa é de R$ 130,00. A próxima aqui que eu separei é dirigir com o braço para fora pessoas, animais ou coisas à esquerda ou entre braços e pernas do condutor. A pessoa que está dirigindo, ela não pode levar ali no colo e ficar segurando um alimento, nada assim, né? Animal, isso aí também dá multa? Não. É que os estudiosos CTB, eles sempre zelam pela segurança da pessoa, né? A partir do momento que você estiver fazendo qualquer, tendo qualquer atitude na condução, que não seja para com a condução, a tua atenção, ela poderá ser prejudicada. Então, se você, por exemplo, vai conduzir só com um dos braços, até o que foi comentado agora, questão do celular. E se numa eventualidade, tu precisar fazer uma manobra rápida e com... Tem uma atitude rápida. Com uma das mãos ou com um dos braços só, não vai ter uma resposta eficaz, né? E tem muitas pessoas que a gente presencia, né? Um braço para fora ou cachorinho pendurado na porta, no colo. Segurando o chimarrão. Também. De acordo com o CTB, isso tudo se constitui infração, que é um desrespeito às normas, né? Média com multa de R$ 130,16. Quatro pontos a menos na carteira, né? Essa de manuseando o celular, quantos pontos são? As duas são o artigo 252, né? Manuseando ou estar conduzindo com apenas uma das mãos pelo uso do celular, aí é gravíssima. Daí são sete pontos. Sete pontos. Sete pontos. É só lembrar, né? As multas, elas são diferentes. É o mesmo artigo, porém as multas são diferentes. Só que, desde 2016, desde novembro, acredito eu que todas as infrações que forem acontecer dentro da questão do uso do celular, elas vão ser enquadradas como gravíssima. Entendi. Ou seja, nem pensar em ficar com o celular ali quando dirige, né? O ideal é não usar. Se precisar, parar num local seguro, né? Tá certo. Outro que eu separei aqui rapidinho, características originais do carro alteradas, vidros e lataria coberto por inscrições, adesivos ou painéis não autorizados também da multa. Evandro, aquele insufilme escurão, então tem um insufilme que é permitido pela lei, né? É, ele tem que ter 75% de transparência, de luminosidade, né? Aí ele é autorizado. Aqueles adesivos, por exemplo, de campanha política ou de adesivo da divulgação da empresa, da pessoa, do carro, da empresa, também tem que ter 75% de visibilidade? Se eles prejudicarem ou comprometer a visibilidade, sim. Porque é algo que não é original, né? É uma alteração. A alteração a gente presencia muitas, né? E de uma forma ou de outra forma, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, a visibilidade é comprometida. Entendi. É grave também, né? Com 5 pontos a menos na carteira, R$ 195,23 de multa, multa e retenção para regularização. Ou seja, eles vão tirar, né? É, você vai, vai, teu carro vai ficar retido, se você conseguir arrancar, vamos dizer assim, tirar fora, provavelmente a autoridade libera você ali na ocasião, assinando a multa, enfim. Caso contrário, alguém vai precisar remover adesivos ou o que tiver para daí ser liberado. Entendi, senão o carro fica lá retido para regularização. Interessante aí, multa grave também, R$ 195,23, cinco pontos a menos. Cinco pontos. Na carteira. E por último, em relação ao veículo aí, identificação e documentação do veículo, não promover a baixa de um veículo irrecuperável também da multa grave aí, R$ 195,00, recolhimento do CRV e licenciamento anual. O que é um veículo irrecuperável? Digamos, pensando da seguinte forma, eu tenho um carro lá em casa que eu não estou mais usando. Eu usei ele há 10, 15 anos. Um Fusca 76. Isso. Eu tive um 74, né? Mas o meu estava em perfeitas condições. Mas não uso mais. Eu vou parar lá embaixo de um galpão, um pé de manga, enfim, e lá fica. Você tem que promover a baixa. Se você não vai mais usar, você tem que promover a baixa, né? Solicitar o Detran, o Siretran, o despachante que vai e faça a papelada, né? Tire de calque, de chassi, placa e promova a baixa. Que caso, ou enquanto você não fizer, não promover essa baixa, no sistema esse veículo vai continuar em circulação. E se ele está em circulação, o sistema vai recolher imposto. Você precisa quitar esses débitos. Você precisa pagar. Mesmo que ele não esteja mais rodando. Só que enquanto você não promover a baixa, para o sistema ele está 100%. Entendi. Então, digamos assim, toda a burocracia que envolve o Detran e tal, ele vai estar funcionando, trabalhando ainda em função desse veículo, né? Como se ele estivesse funcionando, na verdade ele já teria que estar cancelado, ter dado baixa, né? Passado de existir burocraticamente. Isso, e isso compete ao proprietário, né? Enquanto ele não fizer isso, ele está no sistema. Entendi. Vai estar aí devendo o imposto, inclusive, se você não ficar, né? Às vezes você fala, não faz anos aí que eu não ando com esse carro, às vezes tem um monte de imposto já acumulado, né? É, ele vem todos os anos. E geralmente, nesses casos, às vezes a pessoa acaba mudando de endereço. Essas correspondências não chegam, aí passa anos e anos e anos, de repente, uma hora a própria pessoa vai precisar fazer um financiamento, alguma coisa assim relacionada, vai mexer com documentação. E vai descobrir. Vai aparecer. BAM! Muito legal! É isso aí, conversamos aí sobre o uso do celular no trânsito, né? Também sobre as modificações, alterações aí nas características originais do carro e também sobre a necessidade de promover a baixa de um veículo irrecuperável. A gente conversou com o Evandro lá da CFC Santa Helena. Um abraço pra galera lá da CFC, devem estar todos tomando aquele chimarrão tranquilaço, né, Evandro? Segunda cedo, né? Um abraço pra todo mundo da CFC Santa Helena. Evandro, brigadão, até semana que vem então, hein? Ok, a gente que agradece. Até mais! Tchau! Tchau!